Olá, Virgem! Sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot para as nossas previsões mensais. Agora vamos para o mês de setembro de 2017 para o signo de Virgem ou Ascendentes em Virgem. Lembrando vocês que essa é uma leitura para várias pessoas, então ela pode ou não bater aí com o seu momento. Se você souber o seu Ascendente, é bom dar uma olhadinha também aí no seu Ascendente, tá? Nas previsões. E o Ascendente a gente calcula através do mapa natal, do mapa astral, então é necessário saber aí o local e hora de nascimento. Para quem ainda não tem, você joga lá no Google como calcular o Ascendente. Tem vários sites que fazem na hora, sem custo, tá? E aí vocês ficam sabendo, ok? E quem quiser fazer essa mandala personalizada, na descrição do vídeo, fica aí todos os contatos para quem gostar e quem quiser agendar aí uma consulta pessoal para você, tá? Beijo no coração de todos, não esqueçam de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo. Vamos esse mês com o baralho cigano e que Santa Sara Kali e a energia e a egrégora do povo cigano traga para vocês as orientações, os alertas e as boas notícias, ok? Não esqueçam, hein, pessoal? Aquilo que vem aí de repente como algo, né, que soa como negativo, aquilo ali que você tem que prestar atenção e agradecer. Né, eu acho interessante como algumas pessoas dêem uma carta negativa lá e falam Ah, mas meu mês já vai ser uma merda, não vou nem terminar de assistir. Tá negligenciando o recado, né? Então, aquilo ali tá te chamando a atenção, foca sua energia naquilo ali para mudar aquela situação, tá? Não querer empurrar e ir para debaixo do tapete, aí sim que o negócio peteca, ok? Então, prestem bastante atenção nisso, viu? Então, vamos lá, começando aqui, vamos ver a energia de vocês, a energia primordial. Do mês de vocês vem aqui uma carta ótima, porque a carta do homem fala aí de uma energia forte, né? Vocês tendo aí determinação, tendo força, tendo estratégias, é, ela traz aí até aquela energia de Marte, né? De estar assim prontos para o combate, prontos para a batalha, preparados aí para enfrentar tudo de peito aberto, cabeça erguida, porém com muita sensibilidade. Então, vai ser um mês aí também onde vocês estarão, né? Cuidando um pouquinho do coraçãozinho, que é muito legal, né? Esqueci de deixar parabéns aí para os virginianos, tá? Parabéns aí para vocês, viu? Obstáculos, né? Quais são alguns obstáculos aí que vocês poderão ter? Então, essa carta dos trevos fala aí de alguns obstáculos pequenos, tá? Não é coisa grande não, viu? E também ela fala aí, é uma carta que traz aí uma energia espiritual também, viu? Então, um mês para vocês trabalharem e de repente até vencerem esses obstáculos aí através, né? Com a ajuda da espiritualidade, ok? Terão que trabalhar também aí a questão de vocês serem mais generosos, ajudarem mais as pessoas, tá? De repente repartirem um pouco daquilo que você tem para estar ajudando outras pessoas aí no mês de setembro, viu? Espiritualidade. Espiritualidade está ótimo. Então, vem aqui a cartinha do cão. Essa cartinha, ela fala exatamente aí, né? Do seu anjo da guarda, de amigos espirituais, seus mentores espirituais, estando aí perto de vocês. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que aumentou muito. Tudo acontece no vídeo de virgem, viu, queridos? Tudo acontece no vídeo de virgem, é sempre assim, mas tudo bem, vamos lá. O que era passar a mensagem para vocês, tá? Então, voltando aqui à espiritualidade, né? Então, conte aí com os seus amigos espirituais, tá? Proteção espiritual, seus mentores espirituais, né? Tendo vocês, vocês tendo aí uma conexão bem direta, bem legal, né? Sendo fiel à sua espiritualidade, isso é muito importante. Então, promete aí ser um mês bem forte espiritualmente para vocês, né? E de bastante proteção, tá? Os primeiros dez dias, muitas alegrias aí chegando para vocês, queridos. Tô vendo que virginiano vai receber notícia de gravidez aí, ou, né? Algumas virginianas podendo engravidar aí no mês de setembro, é desse jeito. Então, os primeiros dez dias vem aqui a cartinha da criança. Então, serão dias aí de muita felicidade, alegria, tá? Algumas coisas novas podendo iniciar aí na vida de vocês, tá? Nos primeiros dez dias. Promete aí, né? Um desfrute bem legal das coisas simples, porém, coisas que vão encher o coração de vocês, tá? Boas notícias também podendo chegar aí nesses primeiros dez dias, ok? Entre o dia dez e o dia vinte de setembro vem aqui a carta da serpente. Então, tome muito cuidado, tá? Com energias, né, nocivas aí sobre vocês. Energias de inveja, de fofoca, de intriga, de confusão, tá? Então, procure se guardar, se resguardar, ok? Esteja alerta aí também a questões de traições, né? Ou vocês, ou algumas pessoas aí, né, planejando, de repente, alguma traição. Isso aí pode ser, pessoal, até coisa de trabalho, tá? Eu não senti isso aqui muito voltado pra amor e relacionamento, não. Pode ser mais coisas aí realmente de trabalho. Seu ambiente de trabalho, viu? Ou com amizades também. Então, muito cuidado, tá? Essas energias aí podem, nos últimos dias, interferir aqui nos seus relacionamentos, tá? Então, vamos ficar alerta. E do dia 20 em diante, podendo aqui, né, ser dias importantes aí para os relacionamentos, tanto amorosos quanto relacionamentos de trabalho, parcerias. É uma carta que fala muito de início, tá? Então, aí, alguns relacionamentos podendo iniciar, né, com todo o gás aí. Tanto amor quanto sociedades ou questões também aí de trabalho, ok? Então, entre o dia, entre o começo e o final do mês, vai estar bem legal aí para o pessoal que estiver buscando, né, novas oportunidades de trabalho, ok? Voltando aqui um pouquinho, eu não posso deixar de falar. Essa carta aqui também, ela pode falar aí, né, de uma energia sexual forte, tá? Vocês aí estando mais, né, pegadores, mais sensuais, mais sedutores, né? Então, podendo chamar atenção, tá? Então, aproveita, né? Porque essa energia também é bem legal e movimenta a nossa vida. Vamos lá agora para os projetos. Como tem saída essa carta aqui na casa de projetos? Essa casa aqui, ela fala dos seus projetos de vida, dos seus projetos de trabalho, dos seus projetos pessoais, dos seus desejos, dos anseios, tá? Então, a carta da âncora vem trazendo aqui estabilidade, força, segurança, né? E alguns projetos ligados aqui à área profissional, podendo ser concretizados aí no mês de setembro, ok? Vamos agora para a família. Então, família, querido, sai aqui a cartinha da cruz. Essa carta, ela pode falar aí de algumas situações, né? Trazendo aí um pouco de peso, um pouco de sofrimento, tá? É uma carta muito espiritual. Eu tenho ela, assim, muito ligada à espiritualidade, à coisas espirituais, tá? É uma carta que fala também de você conquistar as coisas, né? Através da sua fé, através aí da sua espiritualidade, né? Então, cuide mais da sua família no que diz respeito a essa parte espiritual, né? Aproveite aí que vocês vão estar com a conexão, uma força espiritual muito grande, tá? E ame a sua família, cuide da sua família, né? Pai, mãe, irmão, sobrinhos, filhos, seu marido, a sua esposa, os seus avós, né? Ame aí, cuide da sua família, tá? De um modo geral, ok? Espalhe aí, né? Espiritualidade, espalhe bênçãos sobre a sua família, sobre a sua casa, tá? Para que tenha essa mudança, né? Para que saia aí dessa questão de sofrimento, de dores, né? Para coisas boas e coisas positivas para a sua família, ok, virgem? Vamos agora falar com amor, né? Amor para os virginianos solteiros. Vamos ver. Hum, ó, gostei. Em primeiro lugar, ela fala assim, olha, não se sinta preso, não ache tanto, não se cobre tanto, não seja tão certinho, né? Tão corretinho, tá? Então, assim, se jogue mais, viu? Se jogue mais, esteja mais aberto, esteja aberto para relacionamento, saia, passeie, divirta-se, tá? Porque bons encontros podem vir para vocês aí no mês de setembro. Tá vendo? Essa cartinha aqui, ela é a carta dos prazeres, é a carta dos namorados, né? Tá vendo que tem um banquinho aqui, um espaço a ser preenchido? Dependendo da sua atitude, né, de se jogar, de se libertar aí, até mesmo o seu mental, né? Você aí achando muito, pensando muito, analisando muito. Então, assim, se jogue mais, ok? Porque pode ser que apareça um parzinho, né, para você sentar aqui nesse banquinho e dar uns bons beijos na boca, esse mês, tá? Tudo de bom, né? Vamos ver agora, virgem, que já estão em um relacionamento. Nossa, que tudo! Coração, gente, eu fico tão empolgada quando sai, assim, essa carta do coração, porque é a felicidade, né, é o amor, é a alegria, é a satisfação, tá? Um mês aí para vocês, né, viverem o amor, principalmente os homens estarão aí, os virginianos. No geral, sabe, todos os signos, eu estou percebendo que os homens vão estar aí mais carinhosos, mais carentes. Eu acho bem legal, porque agosto, gente, deu um surto de loucura nos homens, sabe? É homem sumindo, é homem se fechando, é homem assim... Eu quase fiquei louca junto, né? Então, parece que eles vão estar aí mais centrados, mais emotivos, mais emocionais, mais voltados para o amor, né? Dando mais amor, recebendo, tendo aí bastante cumplicidade, tá? Coisa bem legal aí para vocês no amor, né? Aqueles que já estão em um relacionamento. Gostei. Gostei bastante. Sei que tem virginiano, virginiana que vai gostar também. Vamos lá agora para a saúde. Saúde aqui para vocês vem a cartinha do navio. Então, essa carta, ela pode aí falar de algumas coisas relacionadas, né, ao seu sangue. Também ela pode falar de retenção de líquidos, tá? Então, é bom fazer uns exames, né? Fazer um check-up, ver como é que está aí o seu sangue. Retenção de líquido também, né? Então, drenagens linfáticas, né? Caminhadas. Coloca aí as perninhas para cima para poder ajudar na circulação também, viu? Vai ajudar vocês, ok? Vida financeira e dinheiro, setembro. Beleza, olha aí. A carta dos lírios fala de tranquilidade, harmonia, tranquilidade. Não tem perdas, tá? E vocês aí bem analíticos, né? Sabendo usar o dinheiro de vocês, tá? Sabendo investir, né? Não gastando aí com besteira. Então, pede-se que você tenha aí esse pulso mesmo para cuidar de cada centavo seu. Ontem, eu saí com a minha mãe e com a minha avó. Nós fomos almoçar no shopping. E aí, a gente foi comer uma sobremesa lá. E na mesinha que a gente sentou, na cadeira que eu fui sentar, eu achei cinco centavos. Peguei cinco centavos. Sabe por quê? Porque isso é sinal de prosperidade, né? É dinheiro. Tem uma energia ali, tá? Então, peguei, guardei. E muitas vezes, a gente vai abrindo mão, né? Das moedas, dos centavos, dos pequenos valores. E quando vê, foi um rombo no nosso orçamento. Então, é o mês que pede aí que você cuide, né? Do seu orçamento. Mas, eu não vejo perdas, tá? Vejo assim, se não tiver muitos ganhos, também não vai ter falta, né? Não vai ter perda e não vai ter falta, ok? Tranquilidade aí nas finanças é muito legal, né, pessoal? Vamos agora para a vida social e amigos. Vida social e amigos, essa carta também fala de uma energia boa. Principalmente aí para relacionamentos com pessoas do sexo feminino, tá? Então, tá legal para passeios, né? Para conversas, boas conversas, né? Diversão, pode ter aí novas amizades também, já que é uma carta que fala muito aí de fertilidade, de criatividade, né? Então, promete ser um mês legal aí, sem chateação para vocês, tá? E assim, onde vocês podem se divertirem até um pouquinho mais, ok? E finalizando aqui com a vida profissional. Hum, que tudo. Profissional e trabalho, a carta do buquê. Então, a carta do buquê fala de alegrias. Os primeiros 10 dias aqui do mês, ó, vocês vão começar o mês de setembro aí tendo boas notícias, tendo alegrias, né? Coisas legais deixando vocês aí felizes acontecendo, uma disposição bem legal para o trabalho, muita criatividade, tá? Algumas surpresas, né? Podendo acontecer. Então, aí, firmando aqui algumas parcerias também, né? Sociedades, parcerias, contratos de trabalho, né? O pessoal que tá aí buscando. Esse período aí tá legal, viu? E no meio do mês, ó, lembrem de cuidar, né? Infelizmente, muita luz atrai também essas questões aqui, né? De inveja. Muita coisa boa, muita felicidade. Então, tem pessoas que não sabem lidar aí com a felicidade dos outros, né? Com a prosperidade dos outros. E tentam lançar aquele veneninho, tá? Então, cuidando disso, queridos. Eu acho que setembro vai ser um mês aí muito tranquilo pra vocês, né? Muito feliz, tá? Com coisas boas acontecendo, ok? E pra finalizar, vou tirar pra vocês aqui uma mensagem do Oráculo dos Anjos. Qual a mensagem do Oráculo dos Anjos para o signo de Virgem? Ou ascendentes em Virgem para o mês de setembro de 2017. Mensagem do Oráculo dos Anjos para o signo de Virgem ou ascendentes em Virgem para o setembro de 2017. Ó, que lindo! Que lindo, gente! Então, vem aqui pra vocês a carta da graça. Sabe o que é que representa graça? Representa felicidade plena, né? Gratidão e bênçãos, tá? Olha que carta linda, né? Então, assim, apenas voando aqui, né? Apenas o símbolo aí dos anjos, o símbolo da espiritualidade. Sabe, assim, aqueles momentos que tá tudo tão bem, tudo tão... Você tá tão feliz que você, assim, até se sente mesmo estar em outra dimensão, né? Se sente, assim, estar até flutuando, levitando. Então, é essa a mensagem pra vocês, tá? Um mês pra vocês receberem aí a graça de Deus, né? A graça da espiritualidade, receberem bênçãos, tá? Receberem harmonia, receberem paz, né? Boas notícias, tá? Então, se conecte aí. Entre no fluxo, né? Dessa sintonia e desfrute, tá, Virgem? Desfrute porque vai ser um mês aí de tranquilidade, muita harmonia. Principalmente harmonia espiritual e harmonia interior pra vocês, ok? Super beijo no coração de vocês. Desejo a todos aí um mês lindo, maravilhoso, cheio de bênçãos. Beijo no coração e até a próxima. Beijo no coração.